Música Eu tô meio desanimado mas hoje eu vou debater Com certeza meu mano te bato no combater Essa aqui é a fita na moral Eu vou fazendo o freestyle que é pesado e é original Na moral aqui eu tô ativo Vou espanar aqui o crau que só pega a mina usando o aplicativo Até porque eu lembro dessa fita Faço o freestyle suas ideias esquisitas Não vou te dar a chance esse que é o ataque Até porque meu mano cê não representa no baque Por isso que eu vou fazendo aqui Cê joga a toalha Por isso aqui você só deixa a falha Mata ele, mata ele, mata ele Tinder 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 Música 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 Tipo assim Música 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 Música